Steve. Pare aí, seu... O que vocês fizeram aos meus lindos bichinhos? E a minha túnica nova, rasgada? Isso é demais! Eu vou lavar os pratos depois de dominar o mundo. Está vendo, Aladdin? Você achou que não era nada sem o gênio e o tapete, mas você conseguiu destruir os besouros e salvou a aldeia. Salvou a aldeia, não é? Por da língua! Não pode ser verdade. Mas que mudança? Um besourão vai pisar na gente? Desculpe a nossa grosseria quando fracassou da última vez. Em nome da boa vontade, vamos lhe dar outra chance. Boa sorte! Mas que bando de apalermados esquisitos e covardes? Meu tipo de gente! Jasmine, o que havia com a libélula que deu ao seu pai? O óleo tinha vazado e ele disse que estava cheia de areia. Exato! Pessoal, dá pra fazer uma tempestade de areia? Eu vou ver se há algum jeito de tirar o óleo daquela coisa. Cuidado. Deixa eu ver. Tremer o chão, derrubar árvores, aterrorizar os habitantes, incendiar os prédios. Ficou, derrubar árvores, aterroriza os habitantes, incendiar os habitantes. Vão ter uma Against the Monster? Vamos tentar outra vez? Tenta aqui. Tenta aqui. Vamos tentar outra vez? Ok, mecânicos, sou mecânica já era. Como o filósofo grego Platão disse... Nada mal, hein? Ah, sim, 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 divertido. Pena ter que destruir você. Aladim precisa de nós. Vocês são o quê, homens ou ratos? Somos homens, é claro. Só que somos covardes. Ou era só verde para colher maduro? Sabem, vocês tiram toda a graça da gente ser um covarde. Que tal laçar aquele chifre? Ah, claro. Isso aí é que é plano. Você está ficando biruta, por acaso? Amarre no chifre. Eu amarro esta ponta numa árvore. Eu sabia, eu sabia. Devia ter ficado com a covardiça. A gente nunca se engana desse jeito. Deu certo.